Quero uma vez começar a minha historinha A historinha já vai começar É de bicho, é de planta De foguete, de ferro, de ferro Às vezes surgem castelos Com rainha ou com rei Vai começar a história Era uma vez Tra-la-la, era uma vez Tra-la-la, era uma vez Tra-la-la, era uma vez Vou começar agora a história Era uma vez, três irmãos E eles eram três porquinhos Um Dois Um desses porquinhos aqui Não gostava de trabalhar Gostava só de brincar E aí, um dia Eles estavam brincando na floresta E um dos porquinhos O que mais gostava de trabalhar De conversar Virou pra eles e falou assim Oi, o que vocês acham de nós construirmos uma casa? Quando chover, a gente entra dentro dela Esse irmão falou assim Ah, eu quero sim Mas Como que nós vamos fazer? Com o que nós vamos fazer? Esse irmão aqui falou assim Eu não Eu quero só brincar Eu não quero fazer casa, nada Tá bom então Aí Esse irmão aqui Correu pegar um monte de madeira Que ele achou lá no meio da floresta E ele começou a construir a casinha dele Ele veio na casa de madeira Aqui, ó Ele pegou uma madeira Pegou duas Pegou três E olha como ficou a casinha dele Ficou muito bonita Vou deixar ele do lado da casinha dele Ficou de palha Olha, meu irmão Ficou de palha Eu fiz uma casa Essa é de madeira, Juju Eu fiz uma casa de madeira Com as madeiras que eu encontrei na floresta Com pedaços de árvores Ah, ficou legal Outro porquinho que gostava de trabalhar Que era esse daqui Esse aqui, né? Sim Esse aqui E falou assim Ah, eu vou juntar um monte de folhinha Que tá caindo da árvore E vou fazer a minha casa Aí ele foi lá Juntou, juntou 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 E fez essa casa de palha Olha que linda que ficou Enquanto esse porquinho Tava fazendo o que, turminha? Brincando Brincando Mas daí, do nada Eles escutaram assim O que é que apareceu? O que é que apareceu? O que é que é esse? O lobo O lobo Vamos cada um Vamos cada um entrar na sua casa Mas ele tinha casa Ele não construiu a casa dele Sabe o que ele fez? Peraí, peraí Eu preciso construir a minha casa Eu preciso construir a minha casa Eu vou ser um porquinho muito inteligente Eu morro de medo desse lobo Então eu vou ser muito esperto Largou a preguiça de lado Pegou um monte de tijolos Começou a construir a casa dele Olha aí E o lobo Ficava só Lindo Pelo lado Assim Esse porquinho Levou três dias Para construir essa casa E sempre no final da tarde Eles ouviam assim Aaaaaa E ele não foi embora Vocês me conhecem? Eu sou o lobo mau E eu estou com muita fome Quem que eu posso comer daqui? A Chiara Chiara A Chiara não Quem que eu posso comer? O Pedro Mas eu não gosto de comer gente Eu gosto de comer porquinhos Vocês viram os porquinhos por aí? Aonde? Aonde? Meu Deus do céu Qual porquinho eu vou comer primeiro? Aonde? 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 Eu vou comer primeiro Aonde? 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 Não ainda Eu vou comer aquele que deu a ideia de fazer uma casa Não era para fazer casa Era para eu comer ele sem casa Dificultaram a minha vida? Eu vou comer aquele que fez a casa de madeira que deu a ideia Eu vou comer Eu vou bater lá na casa dele Não Eu vou bater Sim, sim Sim, sim Um Agora Agora Eles acham que estão se escondendo de mim dentro da casa Eu vou pegar aquele outro porco que fez uma casa de palha Pegou um monte de casquinha De folhinha que estava caindo da árvore Quem é? É o lobo mau Abra já essa porta que eu vou comer vocês dois Ah, nós não vamos abrir Então eu vou assoprar Vocês me ajudam a assoprar? Sim Eu vou assoprar sozinho então Sim Eu tenho Um Dois Dois Na terceira vez A casinha deles Como foi feita muito rápido Não pode adornar o outro Saberinho Caiu Sim E os dois, gente Tiveram que sair correndo Ah Socorro Socorro Meu Deus Eles correram tanto Irmão Abra a porta que o lobo vem vindo Irmão Abriu a porta Entre meus irmãos Eu falei que vocês tinham que construir uma casa que era muito segura Essa casa aqui de tijolos não vai deixar o lobo entrar Ela não vai cair de jeito nenhum Ai, mas o lobo vem vindo Olha minha cara de bravo Eu tô ficando muito bravo já Eu vou comer os três juntos E bateu na cama Não, vai comer os três juntos De repente Quem é? É o lobo mau Abra já essa porta Nós não vamos abrir a porta Então eu vou assoprar E essas crianças que não querem me ajudar Eu vou assoprar sozinha Eu quero Então vai Um Dois Três Dois Três Gente Não caiu essa casa de jeito nenhum Ele assoprava tanto Ficou tão roxo Que não caiu a casa Sabe o que aconteceu? Tive uma ideia Eu vou entrar nessa casa pela chaminé E eu vou comer os três porquinhos Ele subiu na chaminé E começou a entrar lá dentro Meu Deus, precisamos ter uma ideia, irmão Ele vai nos comer Já sei Aquele que era o mais inteligente Vou colocar fogo Lá na minha lareira A hora que o lobo cair pela chaminé Vai queimar o bumbum Meu Deus do céu E o lobo começou a entrar Entra A hora que ele saiu da chaminé Caiu no fogo Meu Deus do céu Queimou o bumbum Ai, meu 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 bumbum Tá pegando fogo, meu bumbum Olha Ih, o lobo Nunca mais foi visto na floresta Nunca mais foi amolar os três porquinhos E sabe o que aconteceu? Eles arrumaram a casinha dele E viveram felizes para sempre Sem o lobo Quem gostou da história vai de pau Eu 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 vou brincar